Vai, DJ! Chama que vem! Aê, Cacau, é dançando! Gostei! Boa tarde, bem-vindos! Mais uma tarde maravilhosa, papo em dia pra vocês. Ô, coisa boa! Hora de se informar, de empreter, fazer dancinha. Combinado? Chega chegando. Ó, hoje tem o William Ortega, que é cirurgião dentista, especialista em harmonização orofacial. E que Emily Carvalho, hairstylist, penteado com tranças, pra qualquer ocasião. Tudo isso e muito mais é só chegar a Papo em Dia no ar pra vocês. Bye! Boa, doutor William Ortega, bem-vindo! Boa tarde! Boa tarde, muito obrigado, Gisele. Prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece. Bom, hoje não vamos falar de harmonização facial. Só umas pensadinhas, que a gente fica curioso. Mas o nosso assunto é olheiras. Hoje em dia é difícil quem não tem, minha gente. Porque, né, a gente dorme pouco, muitas coisas pra fazer. Então, assim, é um desafio não ter olheiras, né? E tem gente também que é hereditário. Eu podia falar que é só a idade, mas não é o caso, né, doutor? Não, não, é hereditário também. É hereditário também. É também. Em quantos anos começam a se formar as olheiras? Então, Gisele, se for pelo envelhecimento, pela idade, as olheiras, elas começam a partir dos 25, 26 anos a se aprofundar mais. A gente tem um pico de perda de colágeno com 25 anos, mais ou menos. 25 anos começa a cair o colágeno. Começa a perder, a diminuir muito a produção de colágeno. Então, é nessa idade que a gente começa a ter a demonstração do envelhecimento. Então, olheiras aprofundam, região de bigodinho chinês, começa a formar aquela bolsinha que o pessoal não gosta. Então, com 25 anos é muito importante a gente se prevenir pra que as olheiras também não se formem. Agora, se for hereditário, no caso de cores ou de profundidade, aí já se apresenta ali com os 13, 14 anos, começam a aparecer alguns sinais de olheira já. Tem relação com a cor da pele? A gente percebe que as pessoas mais morenas têm uma tendência a ter mais olheiras, ou não? Não, não tem, gente. Não tem nada a ver. Porque a pele é morena, por exemplo, eu sou uma morena clara, gente, mas eu tenho bastante olheira. Não tem nada a ver, então, com a cor da pele? Não tem, não tem. As olheiras, elas se formam por diversos motivos. Um dos motivos que fazem com que a olheira se forme é os vasinhos sanguíneos que começam a se formar na região, começam a estourar na região e esses vasinhos liberam um pouquinho de sangue e formam aquela coloração que até o processo de oxidação é muito parecido com a ferrugem. Então, é mais ou menos esse processo que acontece nessa região e deixa as olheiras escuras. Tem também bolsa, que é excesso de gordurinha na região. Ai, tem muita gente que tem essa bolsinha. Eu, por exemplo, se eu não dormir direitinho, eu fico com a bolsinha. Eu reparo com várias amigas também. Mas a olheira tá perfeita, quase na peleira. Porque eu tô maquiada, doctor, fica aí, gente. Eu tô trabalhando aqui na maquiagem. Ah, isso é bonita, né, gente? Dá o truque aqui. Bota o filtro. Mentira, não tem filtro, não. Então, a partir dos 25 anos, tem que se cuidar mesmo. Como que a gente pode fazer pra cuidar das olheiras aí? Tem que tomar colágeno, passar o creminho, tudo isso? É, então. Tem várias formas de se prevenir, Gi. Uma delas, principalmente, é a alimentação, qualidade de vida. Alimentação. Alimentação faz com que se formem muito as olheiras e também que faça degradação de colágeno. Então, o que faz degradar colágeno? Forantes, conservantes, açúcar. Açúcar também. A gente ama. Tá explicado nas minhas olheiras e as suas, Ricardão. É, tudo isso faz com que o colágeno se degrade. Açúcar. Então, alimentação é muito importante. Exercício físico é muito importante, porque vai eliminar os radicais livres do corpo. Então, vai prevenir o colágeno que a gente tem e tomar alguns componentes. O colágeno puro já foi mostrado que ele não serve tão bem pro processo de rejuvenescimento, de prevenção. Porque a molécula é muito grande e a célula não consegue internalizar. Mas existem alguns componentes que fazem, sim, com que o colágeno permaneça na pele por mais tempo, seja uma prevenção bacana. E a gente pode prevenir com bioestimuladores de colágeno, que é Sculptra, RDS, Lancer, são os bioestimuladores. Gente, é muita coisa, né? Eu achei que falava, meu Deus do céu. É muita. E todos fazem o mesmo efeito, não é? Pra cada tipo de pele, cada tipo de olheira. Daqui a pouco, né? O doutor explica os tipos de olheira. Porque tem, né? O que é já fundo, que tem que preencher. Isso. Tem o que é pela coloração. Ah, pega aí o Big Close. Aí, fiquei emocionada, vocês tiraram do Big, gente. Isso que é isso. Então, vamos falar dos tipos de olheira, então, um pouquinho. Tem aquela olheira que é profunda, assim, que tem que preencher realmente. E tem a por coloração. Porque o que eu reparei? Quando passa o rímel e não tira direitinho, fica manchado aqui, fica pretinho. Como que a gente sabe distinguir se tem que preencher ou se, no caso, é só a coloração mesmo? E um teste bem legal que eu peço para os pacientes fazerem em casa ou lá no consultório quando eu vou mostrar, é olhar com o espelho por baixo ou por cima. Quando você olha nesse ângulo diferente, você vê o plano da pele. Se o plano da pele está junto com o rosto, está tudo certinho, significa que não precisa preencher. Agora, se você erguer o rosto, se você olhar pelo espelho e ver aquela profundidade, então, significa que precisa de preenchimento. Você consegue ver o meu daí? O seu não tem nada para preencher. Ah, para, sério. Está muito tranquilo. Olha aí, o nosso hoje aí. São pequenos detalhes mínimos aí para correção. Então, a gente consegue analisar. E quando é a cor, tem muitos pacientes que chegam no consultório e falam, doutor, a olheira está me incomodando, eu quero preencher. Mas a gente vê que é a cor. Então, se o paciente fizer o preenchimento e, às vezes, o profissional não tão bem orientado, não tão bem estudado, acaba fazendo esse preenchimento, acaba a gente não indo na indicação correta e piora as bolsas da olheira. Porque já está no lugar certo e você preenche, então vai passar do ponto. Doutor, nunca tive, vou confessar, nunca tive coragem de fazer, porque assim, quem faz, eu vejo que fica a bolsa, fica pior. E eu falo, gente, não era tanto e agora está pior. Então, você aí está pensando, ah, eu tenho olheira, sofro, não gosto, queria estar tudo tampadinho. Presta bem atenção, escolha bem o profissional, porque, gente, depois que fez, dá para reverter? Dá, mas é um processo. Fica enxado, fica roxo. Então, atenção aí quando for fazer tratamento para a olheira, você tem que ver se realmente precisa de preencher, né? De colocar algum líquido que vocês falam, né? É um gel. Um gel. Ver se realmente precisa colocar gel, porque, às vezes, é... Dá um exemplo, eu parei, como todos os dias estou aqui fazendo maquiagem, eu coloquei os cílios, aquele fio a fio e parei de passar o rímel. Melhorou muito as minhas olheiras. Isso de verdade, assim, eu senti por causa do rímel, que vai, desce, então facilita a vida de todo mundo. E é muito legal até um ponto que você tocou, Gigi, que é em relação ao ácido alurônico, ele dá para ser removido. Mas a pele da região dos olhos, da pálpebra, é a pele mais fina que a gente tem no corpo todo. Então, se eu inflar essa região, é como se fosse uma bexiga. Se eu encher ela e esvaziar, fica toda enrugadinha. Então, se eu inflar essa região e preencher de uma forma errada, depois, mesmo tirando o produto, eu causo uma flacidez na região. Então, o correto é ser assertivo e, lógico, que pode acontecer as questões, os probleminhas, as intercorrências, mas o profissional tem que saber muito bem, tratar da melhor forma possível para não ter esses problemas depois. A pessoa realmente precisa preencher. A minha olheira é preenchida. Você falou que normalmente vê as bolsinhas, mas quando a gente preenche na medida correta, a gente consegue ter um plano ideal de preenchimento. Você é um doutor, um médico que preza pela naturalidade? Porque a gente sabe que existem diferenças, né? Médicos tem uns que gostam daquele, né? Que todo mundo fica com o rosto igual, que é o bocão, questão, maçã, enfim, aquela cara assim, todo mundo igual. Ou que valoriza a naturalidade das pessoas. Você preza, ou você vai no lado do paciente, olha, o paciente escolhe, é lei. Eu prezo muito mais pela naturalidade. Eu sempre falo para o meu paciente que o meu sucesso profissional é o paciente voltar no meu consultório e falar assim, todo mundo falou que eu estou mais bonita, mas não sabe o que eu fiz. É isso. É isso que eu quero. Eu acredito nisso também. E eu estudo muito aquilo que a gente chama de biomimetismo. Como chama? Biomimetismo. Biomimetismo. O que seria o biomimetismo? O biomimetismo é a cópia daquilo que já existe na natureza. Então a gente faz procedimentos para copiar o natural. Então eu estudo muito rostos naturais e eu tenho até por mania, eu recebo muitas mulheres bonitas, homens bonitos que vão fazer procedimentos no consultório. Eu tiro fotos, coloco lá na tela do meu computador e fico analisando. O que faz essa pessoa ser bonita? Porque eu quero transferir aquelas estruturas para estudar todos os pacientes que vêm me procurar. Tem pacientes que querem passar do ponto, principalmente mulheres boca, maçã do rosto. Boca tá uma loucura. E maçã também. E homem, mandíbula e queixo. Os homens querem ficar com o rosto quadrado, né? No golpe de esponja. Então assim, eu sou um profissional que normalmente prezo pela naturalidade, eu explico para o meu paciente. E o paciente que quer passar muito do ponto, eu oriento ele, falo que não é legal, que tá passando, que já não tá mais natural. Então, às vezes eu até passo um pouquinho do que eu gostaria, mas não é nada que vai ficar aquela aberração, aquela coisa muito marcada. A mulherada quer um bocão, né? Não tem jeito. Todas. A maioria. E aquelas que tem, às vezes, os lábios finos, que é bonito, né, gente? Isso. A gente vê que a Paula Oliveira, a mulher é um fenômeno, e tem os lábios finos, é lindíssima. Mas deixa eu te falar uma coisa também, Indy. Ela faz. A Paula Oliveira faz harmonização facial e bastante. Jura? Se você pegar... Mas é super natural, vai, gente. Super natural. Então, isso é harmonização facial. É isso que realmente é prezar pela naturalidade. Então, o meu trabalho preza por isso. Se você pensar em todas essas artistas de TV, todas as que você imaginar, elas fazem harmonização facial. Mas a gente nem diz. Porque a nossa referência de harmonização é o que ficou feio. Porque o que aparece é o que ficou feio. É que você fala assim, meu Deus, qual ela é tão bonita? O que ela fez com a boca? Meu Deus, ela mudou o posto. Porque fica outra... Vira outra pessoa. Acho que a pessoa até perde um pouco da identidade. Eu acho que deve causar uma confusão mental aí, né? Deve atrapalhar o psicológico, porque a pessoa não se enxerga mais, né? Aquela pessoa que ela nasceu, que você se acompanha aí diariamente, evolução, crescimento, envelhecimento. Isso é importante. Então, a partir do momento que você se olha no espelho e não se reconhece mais, deve dar uma confusão mental, né? Dá, dá sim. As pessoas, elas começam a perder. A gente chama... Existe até uma doença chamada desmorfismo. Desmorfismo. É sério os nomes, né? Gostei. Desmorfismo. Cheio de nome diferente. O que é o desmorfismo? A pessoa se olha no espelho e ela nunca se acha bonita. Ela sempre quer se modificar. Ela não se sente atraída por aquilo que ela vê no espelho. Ela não se sente bonita, não se sente completa. Então, ela sempre vai procurar muitos procedimentos, muitas coisas pra fazer. E são essas pessoas que passam do ponto. Então, nós como profissionais, é muito importante que a gente diagnostique, faça uma avaliação muito bem feita pra entender esse paciente. Porque o tratamento pra um paciente desse não é um preenchimento e sim psicólogo. Então, às vezes a gente orienta o paciente a buscar um profissional. Eu tenho isso muito legal, essa parceria de falar, olha, você tá exagerando, você tá bonita, procura um psicólogo, né, pra você elevar a sua autoestima, porque acho que tem alguma coisa. Isso é muito bacana. Você imagina se todos os profissionais fizessem isso? Isso. Seria diferente. Se valorizassem. Porque eu acredito que muita gente deve chegar lá e falar assim, eu quero ficar igual a essa mulher. Muito, muito, muito. Aí, tá vendo? O filtro do Instagram agora é unânime. A gente fica viciado no filtro, porque fica perfeito, né, lisinho, e todos aumentam a boca. Engraçado que a gente vai fazer com os rapazes, enfim, eles ficam todos maquiados, porque acaba aproveitando o filtro. Cílios, maquiagem, um monte de coisa. Isso é muito perigoso, né, porque a gente não consegue mais se ver sem o filtro. É. E Gil, o paciente mais engraçado, o perfil mais engraçado que eu recebo no consultório, são pacientes que chegam com a própria foto, com o filtro no rosto e falam, doutora, eu quero ser essa pessoa. E aí? E realmente é a pessoa. Então a gente tem que explicar que a perfeição da rede social, ela não existe. Só no Photoshop. Só no Photoshop. Então, assim, tem que tomar cuidado, por quê? Eu atendo muitas mulheres que são famosas, que são exemplos de beleza. Então eu vejo todo mundo sem maquiagem, eu vejo todo mundo no natural. E a gente sabe que aquela perfeição extrema não existe. Essa comparação é terrível, né? E é lógico que, assim, a gente quer se aparecer mais bonito. A gente vai postar uma foto que a gente ficou bem. Claro, gente. A gente vai postar de qualquer jeito. Não tem uma me dá moça que fala que quer me ver feia, vem aqui em casa. Eu posto o filtro mesmo, né? É uma maravilhosa, né? Uma pessoa que posta os memes, enfim, tipo, todo mundo. E, Gi, uma coisa interessante que você falou também, que às vezes as mulheres passam do ponto no lábio. E você sabe o porquê que a gente olha para aquele lábio? Porque, assim, tem mulheres que têm boca grande, é bonito. Tem mulheres que têm boca grande, é feio. Sim. É porque o nosso cérebro, ele capta a visão de beleza das proporções áureas nos três primeiros segundos que a gente vê alguma coisa. Nossa, peraí, gostei. A gente, presta atenção, gente, que isso aí é bacana, hein? Os três segundos... Três primeiros segundos. Três primeiros segundos a gente cata a áurea da pessoa e vê se ela é bonita ou não. A proporção áurea. Ou seja, a gente tem que cuidar da áurea primeiro para depois cuidar da beleza. Você aí, de casa, que está pensando, tá? E a gente está pensando em mexer aqui, aqui. Cuida da áurea primeiro, porque os três segundos é impactante. É, mas é um pouquinho diferente essa áurea. Já tem muito tempo grudado em mim, gente. Para, passa para ele, abre o plano. Olha, gostei disso. As proporções áureas de... é um pouquinho diferente dessa, da áurea. Ah, eu já achei que era áurea também, mas eu estou trabalhada na espiritualidade aqui. São tantas pautas que a gente traz aqui. É diferente. Não é essa áurea que a gente está falando. Qual é? As proporções áureas são as proporções do que a gente chama de número de ouro, que é um número matemático que ele faz a proporção da beleza. Isso foi criado lá na época greco-romana. E nas construções do Império Romano, todas seguem a proporção áurea e o número de ouro é 1.66. Então, tudo que você pegar de número e multiplicar por 1.66 vai dar uma proporção estética bacana. Vou te dar um exemplo para ficar mais fácil. Se a gente medir o lábio superior, qual o tamanho ideal para o inferior? Então, digamos que o lábio superior, na medida, deu 10 milímetros. Tem fita aí, gente? Não, né? É, 10 milímetros vezes 1.66 vai dar 11.66. Meu Deus do céu. Beleza, é muito mais complicado do que a gente imagina. Então, o inferior, a proporção ideal para ficar bonito esteticamente é 11.6. Vou pegar, vou trazer uma fita, vou medir todo mundo aqui para saber se é bonito. Para saber se tem proporção. Se prepara que eu vou ficar medindo todo mundo. Deixa eu ver aqui, daqui até aqui. Deve medir tudo, então, as proporções. Tudo, tudo. Tudo se inicia pelos olhos, porque os olhos são imutáveis. A gente não consegue fazer nada para mudar o olho. Por enquanto, né? Meu Deus do céu. A gente tem medo do futuro, viu, Douglas? A pessoa, se a gente puder mudar a cor só, né? A cor já dá. A cor já dá. Apesar de ser muito perigoso, né? Deus me livre, gente. É muita vaidade. Então, os olhos não. Então, começa pelos olhos. Isso. Então, o paciente chega no consultório, quando ele quer fazer uma avaliação completa de harmonização, a gente pode medir a distância bipupilar. Então, o paciente olha reto para frente, mede a distância bipupilar, a gente multiplica por dois, né? Essa distância e vai dar a distância da maçã do rosto. Então, a maçã do rosto ideal é o dobro da medida da distância bipupilar. Então, a gente vai ter a medida da maçã do rosto. Na mandíbula, a gente vai modificar se é homem ou se é mulher. Se é homem, o tamanho da maçã do rosto, a distância entre elas, pode ser o mesmo tamanho da mandíbula, que é a proporção de 100%. Então, o rosto pode ser reto na lateral, porque para homem é bonito. Para mulher, não é bonito, porque fica muito quadrado, muito grosseiro. Então, a gente faz a proporção da mandíbula, é 80% do tamanho da maxila. Então, é um pouquinho mais fino. Você trouxe o negócio de medir aí? Não trouxe. É uma pena, né? Eu falei, faz mesmo aqui, gente. Deixa eu ver se eu sou bonita, meu Deus. A gente já podia trazer. Adorei, gente. Então, a gente mede o rosto inteiro. Então, assim... Não é simplesmente falar, olha, eu estou com olheira, quero preencher, estou com bigode chinês, boca está caindo, nada disso. Não, nada disso. Você vai analisar, fazer um... e tudo baseado em um estudo. Olha que bacana. Exatamente. E esse estudo é o que traz a proporção de beleza. Então, são os três primeiros segundos que alguém vai virar para você olhar, nossa, que pessoa bonita. E virou. E é por esse motivo que a beleza, ela é filosófica. Ela vem lá do greco-romano. Então, a gente precisa de beleza. Aí vem aquela questão, né? Beleza é importante ou não? Com certeza a beleza é importante. Porque esses três primeiros segundos, a gente se atrai por coisas bonitas. Por isso que a gente olha para a natureza e acha belo, porque tem proporções áureas. Um caracol tem proporções áureas. Que legal! O girassol tem proporções áureas. Então, tudo na natureza tem. E no nosso rosto não é diferente. Então, é por isso que a gente olha para uma pessoa e se atrai mais por uma do que por outra. É lógico que depois tem toda a filosofia de vida, tem a questão de respeito e tudo mais, né? Gente, adorei. Então, quando você encontrar uma mulher que você se sente atraído, um homem fala, Olha, tem a proporção áurea ideal. É a melhor cantada da harmonização. A melhor cantada, minha gente. Aí vai explicar tudo isso, né? Foi aonde mesmo? Onde que surgiu essa proporção? Vem desde a época greco-romana. Greco-romana, entendeu? Vai contar uma história, né? Você, menino, você, rapaz, que está aí assistindo a gente, já prepara toda a cantada. Aí fala a cantada ainda. É a cantada. O Xaveco cantada, que os softens estão me assistindo também. Enfim, já prepara isso, a proporção áurea sua é perfeita. A pessoa fala, ah, que isso? Deixa eu medir. Ah, e pega a fita e vai medir. Deixa eu medir a boca. Deixa eu medir. Gente, gostei, ó. Quem estiver solteira aí já prepara. Aí você mostra a cultura também, né? Mostra a cultura, gente. Mas voltando para as olheiras. A gente viajou aqui na maionese, adorei, adorei, viu? Muito legal, né? Muito bacana esse estilo. E é isso que faz a harmonização de forma geral, gente. É isso que é. Porque vem muito a gente que faz a harmonização, mas ninguém nunca deu essa explicação, nunca falou, nunca deu esse ponto de vista a isso, que é bacana, enriquecedor para a gente adquirindo cultura aí, conhecimento, até, tá vendo? Beleza. Olheiras. Quais os tipos de olheiras? Você falou que a profundidade e a coloração, só esses dois? Não, também tem as bolsas, Gi. Então, a profundidade de olheira, ela acontece por dois fatores. A hereditariedade, então, vem de família mesmo, começa a apresentar ali pelos 13, 14 anos, mas ainda não é o momento de tratar, a gente vai tratar só a partir dos 18 e tem a do processo de envelhecimento, que ela se acentua muito a partir dos 25. Então, a gente começa a perder estruturas da maçã do rosto, perder tonicidade de músculos, ligamentos de retenção e faz com que essa olheira comece a se aprofundar. Então, é o melhor momento para fazer a prevenção a partir dos 25, para não chegar lá com seus 70, 80 anos, com aquela olheira tão profunda. Então, a gente começa mais cedo possível para prevenir. Temos também a olheira por flacidez, que é aquela olheira que apresenta uma pelezinha muito flácida embaixo dos olhos. Então, a gente precisa tratar com estimulação de colágeno. Um excelente bioestimulador de colágeno para essa região são fios de pdolizos. Aquele fio, nossa, morro de medo, aquele que você coloca aqui embaixo? Isso, coloca embaixo dos olhos. Não fica assim com a cara, cara assim. Ah, não, esse é o de sustentação. Ah, tá. Não é produção. Vários fios, peraí, não é esse? Não é esse. Qual é o outro fio? Esse é um fiozinho pequenininho e ele é um fio liso. Ai, que medo, não é? A gente só insere ele para ele produzir colágeno, ele estimula a produção de colágeno. Ele estimula o seu próprio colágeno. Isso, o próprio colágeno. É tipo o Sculptra. É, é isso. Entendi. Mas o Sculptra, por exemplo, ele é contraindicado em região dos olhos e região da boca. Então a gente tem como opção o fio de pdol, ao invés de colocar Sculptra. Fio de pdol, você trouxe muitas novidades, eu não sabia. Fio de pdol é liso. Tá, e o processo de flágeno. E você falou aqui da prevenção, tá? E como que a gente pode prevenir? Além de alimentação, atividade física, que ele já falou, você que ligou agora, a gente tá falando sobre tratamentos e prevenções de olheiras, né? Aquela olheira lá da idade. Então aos 25 anos você tem que começar a cuidar dessa região. De todas as outras, né? Isso. Então além da alimentação, evitar o tabagismo, álcool, balada, vai moderado, entendeu? Isso, sono, cuidamento de sono. Sono, né? Quanto tempo, é muito individual essa história do sono? É muito individual. Cada pessoa precisa de uma quantidade, mas uma média em torno de 8 horas, mais ou menos. 7 a 8 horas. 7 a 8 horas. Para um adulto. Aí a pessoa que, por exemplo, dormiu pouco porque não conseguiu dormir, mas tem fotos no outro dia. Tem alguma coisa que a gente possa fazer para dar um up, assim, no face? Tem, tem sim. É o pezinho de dica para mim, gente. A gente tem, vou falar de mais uma novidade para você, então. Adoro. A gente trouxe para o Brasil uma técnica de treinos faciais. É muito utilizada nos Estados Unidos e na Europa. E essa técnica a gente foi buscar numa clínica lá de Londres e está chegando no Brasil. A gente é a única clínica que tem hoje, mas a gente está espalhando isso. E são técnicas de treino facial, porque assim, a gente malha nosso corpo, né? Lógico. Para tonificar e deixar tudo jovem, bonito. Mas nosso rosto, ele vai perdendo tonicidade muscular e vai caindo. Então, essas técnicas, elas malham o músculo da face para manter esse músculo levantado. E também a gente une, é uma eletroestimulação para dar uma tonicidade maior e fazemos uma drenagem linfática. É igual aquele negocinho assim, não? Como chama aquele, tem uma pazinha, né? Todo mundo conhece. São com pedras de jade, a gente faz. Pedras de jade. Pedras de jade? É muito chique, gente, esse doutor pedras de jade. E essa... Áurea. Essa técnica, ela é muito interessante para quem tem fotos para fazer. A gente recebe muitas modelos no consultório que tem foto para fazer à tarde. E a corda é inchada, não dormiu direito, às vezes comeu alguma coisa errada no dia anterior. Então, faz esse treino facial e vai fazer as fotos com os contornos faciais mais bonitos. Esse treino você mesmo faz? A gente mesmo pode fazer, não? Tem que ser lá? Não, tem que ser no consultório. A gente tem todos os equipamentos e os produtos específicos. Quero te agradecer. Adorei. Parabéns pelo trabalho. Continue estudando aí, trazendo novidade para a gente, trazendo cultura e informação, né? Falando de beleza de uma forma diferenciada. Muito obrigado. Eu que agradeço. William Ortega, cirurgião, dentista, especialista em harmonização orofacial. Seus contatos. Então, quem quiser saber mais sobre todos os assuntos da harmonização facial, fala lá no DR William Ortega, que é o meu Instagram. E pode também chamar no WhatsApp, é 45, o código, porque esse é do Paraná, que é minha secretária geral, mas eu faço atendimentos em São Paulo. É 4599809-3334, para agendar horários. Boa, mais sucesso ainda. Muito obrigado. E a gente vai para um rápido intervalo. E no próximo bloco tem Kemele Carvalho, restyling com penteados, com tranças, para qualquer ocasião. Aguenta aí, a gente volta já já. Tchau. 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 Tchau.